Fala galera, beleza? Aqui é o Eric. Ah, pera um pouquinho, o vídeo já vai começar. Eu só dei uma passadinha aqui no início pra convidar vocês a me seguirem lá na StreamCraft, galera. Assim, eu estou fazendo lives, mano, lá de segunda a sexta-feira, bonitinho, às 19h. E eu queria estar convidando todos vocês pra estar me seguindo lá, beleza, galera? Meu nick lá, galera, é só você procurar meu nick, mano. É meu nick, meu user, meu id. Meu nick, galera, lá é Eric Gamer, beleza? Tá aparecendo aí na tela, é só você procurar lá, bonitinho, e você já vai estar me seguindo, beleza? É só criar uma conta lá e você vai estar me seguindo. Tem aplicativo tanto pra Android quanto pra iOS, então é muito fácil. Você pode assistir deitadinho na sua cama, no seu sofá, ou se preferir, quiser vir jogar com a gente pelo computador também. Lá eu faço lives de Minecraft, estou afim de começar a fazer lives de outros jogos. Então, está todo mundo convidado, beleza? Agora, não esqueçam de ficar até o final do vídeo e deixar o like, beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Fiquem com o vídeo. Nossa, caraca, mano. É muita coisa, mano. Ainda bem que eu levei essa mochila pra trazer as coisas. Nossa, você compra muita coisa assim mesmo. Caraca, nossa. O dinheiro tá acabando, daqui a pouco, mano. Esse mês eu já vou receber menos, né? Porque o canal tá fazendo bem menos visualização. Fazer o quê? Nesse mês não, né? Esse mês eu recebi, mas mês que vem, por exemplo, vem pouco. Depois eu guardo as coisas. Deixa eu deixar até a mala aqui. Será que foi o vídeo? Mano, eu saí, tipo... Deu 40 minutos. O tempo deu ir no mercado e voltar. O vídeo já tá com... 500 mil visualizações. Em 40 minutos. Esse é o canal que eu queria. Boa, Eric. Parabéns. O canal tava com quantos inscritos pra você aí? Acho que 200 mil, né? 400 mil? Em 40 minutos eu ganhei 200 mil inscritos? O que aconteceu aqui, cara? Você foi divulgado. Vim pelo canal. Caraca, um youtuber famosão, cara, falou de mim no Instagram dele, no Twitter, em tudo. E falou que eu tinha um futuro pra galera dar uma força. Mano, o canal tá bombadaço. Caraca, velho. Mano do céu. Na moral, tem que gravar. Vou gravar mais. Mano, o canal tá bombadaço, tio. Cresceu pra caramba, velho. Caraca, 200 mil inscritos. Mano do céu. E agora, imagina se aquela minha ideia de colocar minha amiga no canal desse certo. O quanto que... Nossa, a gente ia crescer demais. Caraca, mano. Na moral, sensacional. Não tem que falar. Não tem que falar, não tem que falar. Só vou... Daqui a pouco eu venho guardar as coisas aqui. Mas quer essa coisa? Eu tô muito empolgado. Eu vou gravar. Eu vou... Opa. Abre o guarda, Gabriel. Sem querer. Eu vou gravar, mano. Isso sim. E... E... E que venha mais vídeos de sucesso a partir de agora. 3, 2, 1... E... E que venha mais vídeos de sucesso a partir de agora. E que venha mais vídeos de sucesso a partir de agora. E que venha mais vídeos de sucesso a partir de agora. E que venha mais vídeos de sucesso a partir de agora. Tchau.